E o rendimento do PicPay também mudou, então nesse vídeo eu vou contar para vocês se é seguro deixar o seu dinheiro no PicPay e quanto ele está rendendo agora. Sejam muito bem-vindos a Investir e Coçar, o canal mais gostosinho que fala sobre dinheiro, rendimento automático e brigas entre contas digitais. E além do Investir e Coçar, para quem não sabe, também tem o escritório de investimentos, lá a gente atende clientes em cima de 40 mil reais, japonês hoje atende clientes em cima de 10 milhões de reais. Então se você precisar de ajuda, vai ter aqui no primeiro comentário e também no primeiro link da descrição, falando sobre um pouquinho como a gente consegue te ajudar de forma gratuita, tá bom? Então é só clicar e preencher lá e vamos para o vídeo agora. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando que o rendimento da Nubank mudou e foi para pior no caso da Nubank. Agora, Brasil do verdinho, de fato foi muito melhor do que eu esperava e do que eu imaginava que as contas digitais tomariam o rumo. O PicPay, para quem não sabe, ainda está em uma fase de conseguir jogar dinheiro na frente para fazer a aquisição do cliente. Então, por exemplo, esses CDBs que vocês veem hoje aí de 230% do CDB, nada mais é do que a instituição pagando por volta de uns 100 reais para ter o seu cadastro, para ter a sua conta dentro de casa, porque o número de clientes importa muito, principalmente para empresas de ação listadas. Nossa, crescemos de 49 milhões para 50 milhões de clientes. Então, essas coisas de número são muito importantes e por isso que elas pagam. Tá carica tica para você poder abrir a conta, enfim, todo esse bonitinho. Não é que eles são bonzinhos, não. Eles estão querendo o seu corpo. E assim como essas empresas fazem esse lance do CDB, o PicPay também fez sempre e está continuando a fazer. Eu acho que é uma das últimas contas que estão pagando acima de 100% do CDI. E hoje o PicPay ainda está pagando 102% do CDI. Mas para a gente entender tudo melhor, vamos para a tela do japonês aqui que eu vou mostrar para vocês o que o próprio PicPay fala sobre esse rendimento e onde está sendo aplicado também o seu dinheirinho. Vamos para a tela agora. Ó, então já estamos aqui na tela do japonês. É aqui para vocês entenderem como eu cheguei até aqui. Ok, PicPay no Google normal foi em rendimentos e a gente já cai nessa página aqui, tá bom? Então no PicPay seu dinheiro rende mais que a poupança e mais que a Nubank, mais do que a maioria das contas. Isso porque, Brasil, ele rende todo dia 102% do CDI. E as outras contas digitais já estão há muito tempo pagando somente 100% do CDI. Porque essa diferença de 2%, com o aumento da taxa Selic, o aumento do CDI está ficando mais caro para esses caras. É, reduziram e cortaram essas taxas que eram bem acima dos 100% do CDI. Então é só baixar o IP e deixar o seu dinheiro lá. E aí tem só uma pegadinha no malandro que acredito eu que quem tem de fato acima de 100 mil reais já não faz tanto sentido ter contas digitais como essas e já tem acesso a outros produtos e a outros serviços como o do japonês lá, que é uma assessoria gratuita de investimentos. Se você nem precisa utilizar a minha equipe, se você quiser só abrir a conta que tem CDB de liquidez e gera pagando mais aqui do que o PicPay, você pode deixar o dinheiro lá, fazer tudo sozinho como você faria no PicPay. Se precisar um dia de estiver na estrada, precisar resgatar, precisar de ajuda de saber qual tipo de investimento está no melhor momento, analisar a carteira, aí tudo lá a minha equipe faz de graça para vocês. Então um cara que tem 100 mil reais não faz nenhum sentido estar no PicPay mais, acredito eu, né? E obviamente como foi para vocês, porque tudo do serviço também é de graça lá no japonês. Mas aqui, de qualquer forma, para quem está começando é muito bom esse tipo de conta, principalmente com a dessa mudança que eu vou mostrar para vocês agora. Então aqui tem as tabelas comparativas, né? Tanto ser do 102% do PicPay, 100% que é no Bank, por exemplo, e aqui é a poupança. E aí você fala, nossa Japão, mas nada a ver, é muito pouco dinheiro, mas é como se as pessoas te dessem dinheiro de graça. Então você está no universo, você não pode recusar dinheiro de graça, porque é um jeito de você tirar dinheiro que está na mesa, né? Está no céu, aí o dinheiro você vai fazer uma flau, 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 flau. E quanto maior o aporte, mais você consegue ter dinheiro, né? Mais vai aumentando e abrindo essa boca do jacaré. Dá diferença uma poupança, por exemplo, para uma conta normal de investimentos, tá bom? Então aqui tem tudo bonitinho, perene, gostosinho, para vocês verem essa rentabilidade. E aí também tem aqui só um resumão de como acontece, você coloca o dinheiro lá, ele está sempre disponível e vai rendendo todo dia bonitinho para você. E não precisa fazer nada. Então essa parte é legal, porque as outras, como o Nubank, você tem que tirar dali e colocar uma outra parte que eu já ensinei para vocês. Vou deixar o vídeo aqui embaixo e aqui no card também para você deixar protegido o seu dinheiro na Nubank. E aí o que aconteceu de mudança recentemente? Foi o que, Brasil? Foi aqui, ó. Como fazer conta do PicPay e render com as novas mudanças. A parte legal e exclusiva, diferente que tem, é isso aqui, ó. Que ele está aplicado em CDB agora. E aí você fica tranquilo que até 250 mil reais o seu dinheiro vai estar lindo, maravilhoso, rendendo perfeitamente e seguro. Assim como eu ensinei nessa conta do Nubank, para você mudar ali do rendimento automático para colocar no RDB, no caso, da Nubank. E essa parte foi muito legal, isso aconteceu agora, porque o PicPay já saiu a licença dele como banco múltiplo. E aí isso fez com que ele pudesse, obviamente, fazer esse tipo de emissão de CDB, porque antes não podia. Então vai continuar rendendo acima da poupança. Como falei para vocês, foi uma mudança melhor do que no caso da Nubank, que piorou para o investidor brasileiro. Então agora está bonitinho. E só um adendo aqui, não sei se todo mundo sabe, que, por exemplo, poupança ou dinheiro em conta corrente, ele protege também os 250 mil reais. Então você tem que ter, Brasil, em conta poupança, em conta corrente, dinheiro parado lá, que você fala, ah, meu Deus, você é meio bongonga ainda, não aprendeu os bagulho doido com nós aqui, e deixa o dinheiro parado lá, você só é ressarcido se caso o banco quebrar, se tiver no máximo 250 mil reais. Então por que você não pega o seu dinheiro, que já está correndo o mesmo risco, e aloca nesse tipo de ativo para ele rendendo, e fazer o dinheiro trabalhar para você, porque é essa, Brasil, a oitava maravilha do mundo, botar o dinheiro trabalhar para vocês, e os juros compostos que vêm dessa aplicação, que como eu falei para você, no caso o PicPay não precisa fazer nada, tá bom? Então essa foi a mudança do PicPay, o negócio está melhorando para o investidor, tem várias opções, são escolhas, Brasil, como eu falei, lá no meu escritório, a gente tem esse DB melhor que esse aqui, da mesma característica, com ajuda gratuita ainda, então é topzera. Tem a Nubank ali, que teve esse tacar gatinho de mudança, mas também é melhor do que você deixar na poupança. Tem o PicPay que está rendendo melhor que a Nubank, e está no CDB, então, ó, lindo, maravilhoso, entre outras contas que tem por aí, tem IT, tem não sei o quê, tem, nossa, tem um milhão de coisas aqui hoje, para você poder cuidar melhor do seu dinheiro, e principalmente da sua reserva de emergência, que é onde esses caras aqui, como PicPay e Nubank, entram bastante, né? Para o cara que está novinho, novinha, está querendo entrar no mercado financeiro, começando a ter consciência, que precisa investir para ficar de boa no futuro, e aí esses caras são ótimas pedidas para novos entrantes. Aqui embaixo, qual banco você utiliza para deixar o seu dinheiro rendendo automaticamente a sua reserva de emergência? É muito legal todo mundo saber disso. Então, muito juízo, procurem melhor, estudem sobre como funciona um lado, como funciona o outro, tá bom? Então é isso aí, crianças, beijinho no frio, que te caram de vocês, no Medellín, minha barra, investirei com os ar, eu vou começar. E aí E aí E aí Obrigado.